Mãe, ei! Mãe, ei! Mãe, ei! Cadê meu leitinho? Acabou? Você acha bonito o homem desse da mãe ficar pedindo leitinho à mamãe? Ah, vou pedir leitinho à minha mamãe! Nossa, depois dessa aqui, ó... Fábio Júnior, volta aqui! Ela é a rainha da transformação. Tchau, 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 tchau! Neide, tu te superas aquela transformação, mulher. Eu achei ruim. Tô brincando, Neide. Não tem fé, treina que Neide não queda! Cadê? Jailson! Por que eu fui casado com esse homem há tanto tempo? Porque eu sou gostoso. E sonhava com a sua liberdade. Eu agora prestes a completar 45 anos no segundo tempo, tenho lá Fábio Júnior que bate na minha saia. Por que tu não pega uma mulher e transforma ela no tipo do teu filho? Eu que sou a nova recepcionista. Agora só falta Nora Ideal. Eu olho pra ela e vejo aquele bichinho de goiaba. Eu vou te transformar na Nora, perra rica. Aquela festão no gelbro. É com isso que ele ganhou. Não quero mais chinelo de dedo. Cantor preferido. Fábio Júnior. Tá anotando, Cileia? Hoje eu sei que você gosta... É pra você caminhar com uma mulher. Beyoncé. De quem eu amo, Cileia? Das garotas. Eu quero me ensinar e a gente nunca será! Nossa, meu filho! Tô bonito, mãe? Tá lindo. Velório 15 ano batizado. E nada, mãe. Eu vou sair com a Leia. Eu tô livre! Eu tô livre! Eu quero que você transforme esse quarto num closet. Mas essa missão não será tão fácil. Eu queria que você fosse minha cúmplice. A gente vai enganar ela direitinho. Religiêncio, elas estão armando pra mim. Eu vou lá pegar elas. Para, para! Não vai colocar os pés pelas mãos que tu não está com alongamento. Bom dia! Tira o casaco e me segue. A Sogra Perfeita. Com Cacau Protássio. Não, Fábio Júnior, se eu fosse você, meu filho, eu não beijava não. Rodrigo Santana. Qual que é o nome daquela trança que você faz? É rabo, tá? Então vai tomar conta do teu, que o meu tá ocupado. Evelyn Castro. Não vai ter açúcar pra mim, não? Ah, nunca. Vai ter, não. E André Matos. Isso aqui, ó. Partela que eu gosto. Participação especial, Fábio Júnior. Sacanagem sua, né, Fábio? Não chega só na hora do refrão. Não adianta. Vou dar a metade do cachê. Não. Breve nos cinemas. Batata frita, bacon cheddar. Não é cheddar, amor. Ched é o nome do ator. Ched suede. É cheddar. Desculpa se eu sou curta. É, é muito curta. A única palavra em inglês que você sabe é outlet. Fala! Fala!